Olá, pessoal! Continuando aqui, olha, vamos transformar a fração em número decimal, correto? Veja bem, eu falei para vocês lá na frente que toda fração é uma divisão. Então, eu tenho aqui 25 sobre 2, na verdade eu tenho 25 dividido por 2. O que é 25 dividido por 2? Como é que a gente vai fazer essa continha? Tranquilo, não é? Então, eu tenho 1 vezes 2, 2. Você fala 2, não é? 2 menos 2, 0. Desce o 5. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. O que é que eu faço agora? Eu posso colocar uma vírgula. Quando eu coloco a vírgula, ela me dá o direito de acrescentar um 0 no número que está sozinho. Certo? Para eu terminar a minha divisão. Então, eu tenho, coloquei a vírgula, acrescentei o 0, agora eu tenho o número 10. Então, qual o número que eu vou multiplicar por 2? 5. 5 vezes 2? 10. 10 menos 10? 0. Então, significa que 25 sobre 2 é igual a 12 sobre 5. Ai, está clarinho, mas é isso aí. 12 vírgula, sim. Ok? Uma outra divisão que nós temos aqui, é essa aqui. Outra fração, 10 sobre 3. Eu tenho 10 dividido por 3. 10 dividido por 3. Então, como é que a gente vai resolver? 3 vezes 3, 9. 10 vezes 9, 1. Se é 1, eu posso colocar uma vírgula e essa vírgula me dá o direito de acrescentar um 0 aqui. Então, 10 de novo. Qual o número que eu vou colocar de novo? 3. 3 vezes 3, 9 de novo. 10 menos 9, 1 de novo. Eu já tenho a vírgula. Se eu já tenho a vírgula, não é necessário acrescentar mais vírgula. Então, eu só acrescento o 0. 3 vezes 3, 9 de novo. E assim sucessivamente. Eu obtive aqui o que nós chamamos de dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É um número que, depois da vírgula, repete constantemente. Então, quando eu tenho, depois da vírgula, um número que vai repetir várias vezes infinitamente, eu chamo esse número de dízima periódica. Ok?